E como eu sou... MIBR vs OJ, OJ vs MIBR, estamos aí. Quarta MD1 do dia, o MIBR de BRN, ZIT, DROP, SAFE do SAFE, ELE INSANE! Vamos! Vamos, MIBR! Errei! E ao Jay, de modo que tu fica o Nexus e ele, Heavy God, o MIO lá, né, Tigrão? MIO. Mano, que osso! Vamos ver se sai depois. É. Beleza, safe. Já é aí a primeira killzinha, espaço é nosso, plant 3x4. Aqui pra nós ficar grandão, velho. Aqui pra nós, pô, de quatro partidas a gente ganhar três e aqui a gente perder ainda. For pra América do Sul, velho, pô, passa de ano legal, não passa? Ai, 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 é 1x0 pro time da OJ. Passa, passa de ano legal. Vou fechar as apostas, hein? Vou fechar as apostas. O OJ jogando vertigo contra o BR, né? Me devolve o Pix, cara, quem mandou o Pix vai ter calma, velho. Muita gente mandou, é, por isso que eu não libero, velho. Muita gente. Calma, não dá pra ver todas as mensagens, agora o jogo começou. Perdão, Tigrão? Pergunte. Não, o Jay, o mapa, o, o Jay, o vertigo é um mapa fortíssimo do BR e o OJ resolveu jogar, né? É, então. Isso é bom, pô. Mas você quer uma estatística, Gal? Eu quero. Com precisão matemática. Tá. Um time brasileiro já é top 3 da Get Heal. Pô, então a gente já tá na semifinal, pô. Isso aí é legal demais, pô. Tamo no pódio, Gal. Já tamo no pódio, legal. Porque agora, né, na upper, a gente tem 9Z Imperial e na lower não, né? Numa parte da tabela ali, numa das semis é 9Z Imperial e a outra é pen contra quem vencer daqui, né? Ah, é? É. Eita, cancela. Cancela, Tindão. Não, a gente como região, América do Sul, né? Já estamos no top 3. Legal, né? Legal. Mano, tá aí, né? Hoje, hoje... Pô, se o NBR ganhar aqui, o jogo de hoje das 9 e meia, Tigrão, o último jogo do dia, MD3, viraria Monte OJ, velho. E aí a gente usaria um puta superpoder hoje, hein? Porra, mano, eu tô... Nossa, cara. O jogo do verbo é o mais importante, velho. Mano, sério mesmo, velho. Caramba, ia ficar legal, hein, velho. E daí te digo mais, Gal. Nossa. Se o Furi tivesse ganho contra o 9Z, o primeiro jogo de amanhã seria Mets Sports 9Z. Nossa. Aí é pra fazer uma toalha em dobro, velho. Mas, infelizmente, o Furi não venceu. É. É. Mas, time da OJ, eu tenho muito medo deles, viu? É o time de todos os times gringos aí que vieram, né? É o que eu tenho mais medo, velho. O modo tá completando o lugar de quem? Eu vou pergun... Toma, marreco. Boa pergunta, velho. Eu vi já alguns jogos da OJ, mas... Regale? Regale. Regale era bom, mano. O J é mal menos. Esse time... Então é isso, Tigrão. Esse time com regale. Eu assisti uns jogos deles, eles não são ruins, velho. Esse Heavy God, pô, mano, não é brincadeira o que ele fez nas partidas. Mas olha o que insano. Ele sempre leva o dele de igual. Dessa vez, levou dois. Cuidado com esse cara, velho. Round perigoso ainda. Beleza! Vamos! Vamos! Que roundaço, pô! Ganhamos um eco. Eco seco. Cameraman, bota o do Insane aí. Me dá o replay, velho. Das pedrada do Insane, velho. Me dá o replay dessas pedrada aí. Tei. Eita! Tei. Tei. Ele é um jogador especial, ó. Ele. Pause técnico aí, hein? Pause técnico. O pessoal vai conversando. Dia 1 aí. Campeonato Mundialito. Direto do Rio de Janeiro. Ah, tem o giro, né, velho? O Tigrão ia tentar trazer aqui, mas até o momento, sem imagens, Imperial e Fluxo, estão jogando o Qualify fechado da Sports World Cup. Como é que tá isso aí no momento? Acabou de virar o primeiro mapa 7x5 pro Imperial. 7x5 pro Imperial, velho. A gente tá vendo aí, velho. Tá difícil. Tá difícil. Paradinha aqui. Calma, o time do Mi BR. Hoje a gente tem, né, basicamente, esse jogo do Mi BR e o Jay. Aí, depois desse jogo, seria a Imperial e 9z. Depois, bem contra quem vencer daqui. É isso? Tudo MD1. Isso. É isso, né? Caramba, legal, velho. Nexus. Drop. 4x4. Hoje ainda tem muita coisa, velho. E ainda tem uma última MD3, né? Que é quem perder daqui contra a Metsport aí. Última... Metsport, não, né? Quem perder daqui contra a Monty. Por volta aí, por volta aí de uma meia-noite, velho. 2x2, roundaço aqui. Quebrou o time da OJ. 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 que gostoso, velho mereci o quarto ali sobrou só o kit, olha cá aí, né tá na mão dos pro player, velho, tá na mão dos pro player a cada vovó MIBR 3 ou J2 esse MIBR tá grandão, velho vive um grande momento vive um grande momento e é cheiro de drama, né porque, Gaú, a próxima partida aqui é Imperial contra 9z é Imperial contra 9z é, e acabou de começar o primeiro mapa lá, né é o melhor de 3 nossa, velho estamos na zona do maior barato mas aí, ó aí tem a zona do do bons peraí, porque então, aí eles deveriam fazer olha só, Tigrão pega o time que ganhar aqui e já bota pra jogar com a penta, ligado? apesar de não ser o ideal de já ter um time que vai sentar e já vai estar você faria esse movimento saca, velho é o melhor mesmo mana você e eu que somos caras que, velho que brigaria por esse rolê de, pô vai deixar se bem que o problema não é meu, velho se quiser jogar fazer de novo então eles trocam o lugar que eles estão aí, beleza eu não vou deixar o cara acabou de jogar no PC eu vou sentar e chegar todo o lag vai ter que não é? o cara vai ter que 2x3 pensando bem bora, safe safe, BR Nizam ai, tudo na mão dele BR Nizam o príncipe valeu, valeu, valeu ele não é mais le prince, tigrão eu sinto que le goat le goat, le prince você não não traz mas ele perdeu força aí depois que que não tem mais esse le prince tem valdade, Gal o Insane tomou a boca dele de leve, viu que lembra que o BR Nizam entrou bem antes que o Insane no Mi BR ele jogou uma cotinha velho o Insane tomou a boca dele mas ele ainda é um ótimo jogador mas era pra ser uma dupla velho o príncipe e o os príncipes o principado do Mi BR todo mundo é bom todo mundo é bom é isso é verdade só falta o Bobo o Bobo é você que fica tumultuando todo mundo no chat aí todo mundo é ruim você é o Bobo o Bobo é o torcedor no geral velho o safe tava ali né fazendo 3x3 o Mi BR tá com uma economia maneira a economia tá ruim da OJ qualquer roundzinho se o Mi BR ganhar esse round aqui velho fica gigante beleza até que foi bom mesmo com a 3x a dormida né é vamos ser safe e a gente sabe a gente sabe que tem mais um ainda foi o modo né que pegou ali aqui o modo ele é rápido consegue Insane devolveu Insane sobrou com 20 de HP 3x2 o Fico vai girando a gente tá de olho nele viu a gente tá de olho beleza safe Heavy God uma plantada ele já gasta ali as balas já troca pra outra arma e é safe vambora 4x3 os cara quebraram o Brasil dá um daço aqui do Mi BR Gal começa a ter um pouco de medo do próximo Donos da Bala pra onde que esse Fúria pode cair no ranking da comunidade viu tá no no bico do corvo do ranking né tem um mundo que o Fúria pode sair do top 5 Gal então velho tá no bico do corvo também é do também tá no ranking velho quem quiser assistir Imperial e Fluxo a gente conseguiu mas é é como se fosse uma watch party velho então acredita aí que vai tá o Nápio Amarelo mas eu não sei como é que vai o Fúria que inclusive é o único time brasileiro que tá focado só na Get Hill é o Fluxo não o Fúria o Fúria é só Get Hill e o Fluxo só isso é isso é isso mano mas tem essa né velho eu sinto que tem esse lado do estar focado mas existe o lado de você tá quentão Tibrão jogando toda hora tá ligado sempre em movimento essa molecada gosta de sabe pô vão jogar aqui que legal gostoso acabamos de virar pô e agora nós viramos o Fluxo vamos amassar esses caras saca é tá tendo que ser atleta viu velho mas eu entendo o que você tá falando concordo meio que o cara pega um ritmo ali que ele tá sempre pronto pra performar e esse ritmo e esse ritmo pra você inclusive tá nesse ritmo eu acho que você precisa tá no mood realmente desses três times imperial bem e mi BR que realmente velho parece que quanto mais eles jogarem mais hypado eles tão ficando mesmo que tenha uma derrota ali saca uma derrota ali um negocinho aqui mas eu acho que eles tão na good de jogar várias partidas mandei o link aí pra vocês no chat aí né tanto do youtube quanto da twitch quem quiser acompanhar aí na segunda tela tal na segunda aba o jogo do imperial e fluxo eu já deixei passando aqui também tá 7x7 velho 5x3 nono round o modo o modo tá tentando tá no lugar do regale mas safe já conseguiu ali a kill deixou nexus caiu nexus ó ó no coração do mapa lurker plano b que bonito mi BR isso daqui é legal velho olha aí ó que maneiro velho bem melhor parece que o jogo virou não é mesmo Europa ó mano olha aí agora cadê o apocão europeu falando vocês não estão ligeiros no lurker plano b dos caras era óbvio que ia ter alguém na B é tudo MD1 tudo MD1 hoje só o último jogo é MD3 do campeonato aqui por enquanto a gente tem mais algumas melhores de um muita gente do chat sentindo mano firme o dedo do NAC viu é inegável é inegável velho questão de resultados né é indiscutível velho NAC colou o time não para de ganhar terroristas terroristas Será que a gente está voltando para a era legal dos MIBR, do CS mais correto do Brasil? O P-250 está envenenado! O P-250 está envenenado! Sempre esteve! O P-250 está envenenado! No giro, no momento fluxo 11, imperial 8! É... Cara, por Gabriel Pumbas, que está dando várias notícias aí, Tigrão, está dando bastante furo. A OJ cogitou não jogar contra o MIBR. O motivo? Equipe se mostrou insatisfeita com a estrutura fornecida pela dificuldade em imprimir as próprias táticas. Sem minha impressão, eu não consigo! Esses caras estão de brincadeira que eles eram para cá e queriam usar impressora. Já vem e você imprime em casa, irmão! É, mano, sem a minha impressora eu não consigo! Você não sabe que aqui no Brasil nós não temos impressora nem em faculdade, Tigrão? Não, não sabe nem ler, porra! Cara, é uma brincadeira um negócio desse, cara! Ele sabe o quanto as árvores são desmatadas para fazer um papel a quatro, Tigrão! Fico! Décimo primeiro round! Fico! E aí, já está lá, o Heavy God também pegou! É sete a quatro! Caramba, Gal, será que a gente está totalmente por fora e o meta é o seguinte? É? Sou um time de CS, chego no evento e vou ali na sala de Xerox para imprimir minhas táticas? Tipo, eu não trago de casa as minhas táticas? Procedimento padrão, chega no evento e imprime! Então, não, cara! Sem sono! São boas perguntas, velho! São boas perguntas! São perguntas que... Eu não jogo, hein! Eu não jogo! Caramba, cara! Estou com a Get Heal nesse assunto aí, viu? Não tem que ter impressora para europeu, não, velho! Tem a oportunidade também, Tigrão! O brasileiro, o que ele sabe fazer é aproveitar uma boa oportunidade, velho! E se a gente levar uma impressorinha lá para vender, tá ligado? A Xerox? Porque, mano, a colorida é 20 conto! A preto e branco, a gente dá para fazer por 7! Mas eles têm muita foto também, tá ligado? Se a gente vender cada página, tá ligado? A gente fecha em 6 conto cada página! Heavy God! Safe! 3x2! Vai sair 1 dólar cada página, velho! Que isso, Nexo? Caramba! Minha rápida! É! Smoke! Ai, 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 ai! Ele não vai imaginar que o Kito está atrás! Só corta, sei! Só corta! Opa! Opa! Que delícia! Que delícia! Brasil! Caramba! Brasil! Eu não tinha visto esse clipe ali! Cara, por um momento, eu achei que ia sair as táticas da FURIA e que tinha esse pessoal moscando, deixando as táticas no histórico, tá ligado? Eu não tinha nada a impressão! Por um momento, eu fiquei olhando e falando, mano, caralho, que loucura, velho! Tem um histórico e os cara vai conseguir imprimir a tática da FURIA, velho! Eu fiquei pensando isso, velho! Olha a minha ingenuidade, velho! Duas HE! Foi logo, é! Pênalti pra cima do BR, mas sempre devolve! Beleza! Safe! Insane! 2x2! 2x2! Traz esse pistolzinho, MIBR, pra nós ficar grandão! Um! Só abrindo o furico ali, ó! Hum! Não é a da melancia, hein! com momentos de preocupação… Cliquezinho, clique… clique baix… Clique Baits… Ficou o modo no bombe, a gente sabe né… Tem esse cara no bombe… Sabe… Agora, olha... Beleza! Ai, se fosse a da melancia... Felipe, que isso, velho? Que isso, safe? Ele tá acabando o jogo, ele tá 20 barra 6, Gal. Cara, 4 kills pro safe, velho. Caramba! Que bonito, hein? Porra! Esse moral, né? Esse moral! Que loucura, mano. Ó! Que replay de qualidade, viu? Um salve pro nosso mano do replay aí, velho, pô. Ó demais! Né? Pô! Mano do replay aí, que trabalho de qualidade, mano do replay aí, viu? Zoomzinho tudo. É... Caralho, mano. Existe um mundo que a UJ volta da Europa falando que nós é mó zela e que nos nossos campeonatos não tem impressora, velho. Com tudo, tipo assim... Pô, eu pensei que podia rolar várias paradas, velho. Menos essa, velho. Tô pensando aqui ainda, velho. 9 a 4. É que tem um rolê de trazer de casa, mas também tem um rolê da ante do time específico, né? Que se pá, os caras sempre imprimem na hora, né, Gal? Que pensa, você vai pro campeonato. Mas não tem essa impressora portátil? Cara, eles devem ter a deles, né? É... Tem uma impressora portátil, assim, que é pequena mesmo, velho. Você cabe numa mochila de notebook, pô. Safe. Resite. 3x2. Bombe A. É do time da UJ. A C4 vai ser plantada. Primeiro ele vai colocar aí a C4 no chão. Depois ele decide o que vai fazer. Decidiu plantar. Safe. Não para de amassar. Mais 3 kills. Já é tiro pro alto. Mi BR 10. UJ 4. O Brasil está gigante. Mas, tabu, esse avenda aqui é a melhor atuação individual do safe, desde que ele não tem no VR. Tá arrebentando esse jogo. Ó Gal, o Fluxo ganhou o primeiro mapa contra o Imperial lá, viu? Já? Ô? Ganhou, velho. 13x8 do Fluxo em cima do Imperial. Mano, existe o mundo Que o fluxo quietinho de casa, né? É, só na maciota, velho Só na maciota, velho 1 minuto e 3 Olha, chuva de utilitária ali Eco, pistolinha, né? Aquele ecozinho que normalmente dá trabalho Mas hoje pro MIBR não Todo mundo segurando, trocando tiro junto É aquela parada de trocar tiro junto, Tigrão, também O MIBR, não é? Tem essa... A gente tá muito bem, velho Tá muito bem Esse time que vem trocar tiro junto, velho Coisa linda O que eu posso fazer? Olha, dá pra finalizar a primeira rodada Com todos os europeus perdendo, Gal O que é uma espécie de vitória, velho É, menos ele Martínez Ele vence Mas é, pô Nossa região sul-americana, né? Porque o confronto da Fúria Foi um confronto... Dá pra falar um confronto local, né? Não é doméstico, doméstico Mas é um confronto local, velho Dá, dá Dois times chão qualifaz na América do Sul É Cara, se algum europeu vencer esse campeonato Já não vai ser de forma invicta, Tigrão Da hora Saca? Caralho O MBR tá salvando muita gente, Gal Meu Deus do céu, velho É, tá salvo... Mano, obrigado MBR, velho Obrigado MBR, velho Mano, vai ter um jogo de OJ e Metsport Hoje à noite Menino D3, Tigrão Mano, os caras vão jogar Acho que não vai ter muita gente assistindo lá, velho O J-Mont O J-Mont, velho O J-Mont, velho O J-Mont, mano Eu acho que não vai sobrar muita gente lá no Maracanazito, Tigrão 12 e 4 Caralho Tá 26 barra 6 Nesse momento nessa série Que amasso, velho Que amasso Pô, que legal, velho Pô Fiquei ali nas mensagenzinhas do LivePix Durou mais que o jogo aí, velho Pô Mano, primeira rodada Incrivelmente boa pro Brasil, velho Pô Ganhamos da Monte Ganhamos da OJ Ganhamos da Metsport Sabe? A FURIA perdeu? Ficu foi perder a bomba Ficu, fui perder a bomba Tá louco, Ficu Será que a boa é esse técnico europeu mesmo, Tigrão? Mas tá cacetando os europeus? Começar a rever, né? É Caesite Caesite Tudo na mão do Nexus Tudo na mão do Nexus Acabou que o safe ainda voltou Olha onde o safe vai aparecer, mano Ele deu toda a volta no mapa O Nexus já tá imaginando que os dois se juntaram Olha lá Meu Deus do céu, cara Que loucura, velho Olha 13x4 Que loucura Vitória aí do MIBR Incontestável